Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Agora vamos tá continuando aqui com o God of Fire. God of Fire, Ghost of Esperta, então bora lá pro game. Caramba, tem um gigantão que tava aqui. Agora eu vou tá continuando aqui com o jogo. Lembrando que essa é a versão de PSP, cara. Mais um olho aqui. Já vai deixando o seu like aí no vídeo, vai se inscrevendo no canal, compartilhe com os amigos também. É muito importante você tá compartilhando. Ah, sim. Pronto. Aqui. O que que tem aqui? Tem nada. Consegui abrir a porta aqui. Onde que eu vou agora? Tá. Tá. Eita. Eita. Tem dois. Eita. Eita. Não, ele não vale, mano. Tá muito bad beauty. Não, não, não. Morri. Que bosta, mano. Vamos de novo. Eita. Eita. Tô. Vamos lá. Como assim, como assim? Ah! O controle desligou bem na hora errada, velho. Brincadeira. Eita, não pulei. Esqueci de pular. Então, vamos lá. Agora eu vou te matar de novo, ó. Ó, ó, ó. Consegui, levei, levei os dois. Que bicho chato. Morre, trem. Morre. Vou pegar a vida. Peguei. O que que isso aqui vai fazer? Vai fazer alguma coisa, então... Ah, tá girando lá, ó. Abriu aquela porta, veio água. Tem que ser muita água, viu? Eita, caiu, que é meio... Esqueci que aqui dois pulos, velho. Tem muito jogo que dá um pulo só. Aí você fica acostumado e... Pronto, na pranchinha. Tem mais aranhas. Quero aranhas, quero aranhas. Aranhas, 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 aranhas... Birfem. Eita. Aqui a gente salva. Sim. Pronto. Aqui a gente pega uma trombita. 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 Ah sim, vou passar no cantinho aqui. Ah sim, vou passar no cantinho aqui. Ah sim, vou passar no cantinho aqui. Ah sim, vou passar aqui. Ah sim, vou passar no cantinho aqui. Vou desligar bem nessa hora. Ah sim. Ah sim, vou passar no cantinho aqui. Eita. Ah sim, vou passar no cantinho aqui. Ah sim. 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 pronto cheguei pronto cheguei se você gostou não esqueça de deixar o seu like no vídeo não esqueça de compartilhar com os amigos é bastante importante também siga a gente nas nossas redes sociais que vai estar aí na descrição do vídeo e é nóis, falou, fui!